A Comissão de Seguridade Social e Família realizou audiência pública para discutir um projeto de lei que proíbe os cartórios de registrar a união estável com mais de dois parceiros ou conviventes, a chamada união poliafetiva. O CNJ já proibiu esse tipo de registro, mas o autor da proposta diz que é preciso deixar claro na lei. Como legislador, eu não posso aquecer que esta decisão passe a ter uma influência não de tames normais, que é na esfera legislativa, de passar a fazer parte de um ordenamento jurídico pelo costume, pela cultura. O deputado Alexandre Padilha perguntou aos participantes quais seriam as consequências práticas da aprovação do projeto. Se esse projeto for sancionado com esse texto, qual o impacto que isso vai ter para o conjunto das pessoas que constituem relações afetivas, as mais variadas ao longo da vida? Se o projeto se transforma em lei, esses núcleos que vão continuar existindo, como ponderou bem o professor Caio, vão continuar existindo. O juiz não vai poder, numa situação como essa, dizer, olha, essa senhora que durante 30 anos teve essa convivência paralela com esta outra senhora e ele, tem direito aos alimentos, é justo, mas a lei proíbe. O projeto de lei que está aí não prejudica ninguém porque nenhuma dessas concubinas tem algum direito hoje. Não joga ninguém no limbo. Essas pessoas já estão no limbo. Os debatedores favoráveis ao projeto defenderam que a união poliafetiva corresponde à poligamia, que é proibida pela legislação brasileira. Os contrários à proposta disseram que a aprovação vai dificultar o reconhecimento de direitos para pessoas envolvidas nessa forma de relação. Aprovar essa lei significa previar a irresponsabilidade, principalmente a responsabilidade masculina, porque quando você não atribui direitos, não se pode atribuir direitos, significa que eu posso ter quantas mulheres, quantas famílias eu quiser. Por que, deputado Alexandre Padilha, essa lei é importante? Por que? Ela é pedagógica, a lei tem esta função. Quero terminar falando e reiterando as mulheres do nosso país. Apoiem este projeto. Aqui na monogamia é que está a proteção possível das mulheres e das crianças. Nós não estamos aqui versando e debatendo sobre se vai se instalar um Estado poligâmico no Brasil. Nós estamos falando em simplesmente não aprovar um projeto que vai retroceder em relação a direitos de uma população que hoje vive uma composição familiar que já existe. Esse projeto de lei é meritório. O nosso objetivo foi trazer em nosso relatório exatamente esses temas, exatamente as dificuldades que serão enfrentadas no Brasil ao se banalizar o Instituto da União Estável.